Música Pedrinha de gelo Tu, tu, setinha e perna Ele, loja, leisina, ele Sai, tu, velho, perna Que loja, lepra, jeitinho Eu tô uma brasa Me faz virar Pedrinha de gelo Eu tô uma brasa Me faz virar Pedrinha de gelo Ai, sua, lava, rula, sua Ai, sua, lava, rula, sua Choo, choo, setinha e perna Ele, loja, cantina, ele Sai, tu, setinha, velho, perna Que loja, lepra, jeitinho Eu tô uma brasa Me faz virar Pedrinha de gelo Eu tô uma brasa Me faz virar Pedrinha de gelo Ai, sua, lava, rula, sua Ai, sua, lava, rula, sua Eu tô uma brasa 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 Eu tô uma brasa